Bomba, bomba! Acabou de sair uma nova atualização de Segredos do Natal aqui no Avatar World. Eu sou Valentina Guanzani e vou mostrar tudo pra vocês. Valentis, eu tava gravando aqui pra vocês um vídeo sobre os Segredos de Natal e o Avatar World simplesmente atualizou com 9 Segredos de Natal. Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Então eu já vou clicar aqui pra atualizar. Ele pergunta, ah, quanto é 5 vezes 3, né? Que é 15, matemática básica. Então vamos aqui atualizar, galera. Pronto, gente, já atualizou. E vamos começar mostrando todos os Segredos e indo pro hospital. Cadê o hospital? Ai, gente, cadê o hospital? Aqui. A gente vem pra área da farmácia e coloca o nosso personagem. É importante lembrar que o nosso personagem tem que estar com uma roupa de doente. Senão não funciona, porque a gente precisa ficar criando vários presentes toda hora. Então a gente vem, cria um presente e a gente clica nessas animações. E a gente fica esperando, né? Aí, já veio. Já veio de primeira. E aí o primeiro presente é esse carrinho de bebê super lindo, gente. Olha que coisa mais linda. Gente, muito bonitinho. É de Natal, a coisa mais linda. Agora vamos para o próximo local, que é o Pet Shop. A gente precisa ir pra aquela área externa, onde você adota os pets. Bem aqui. A gente vem, coloca a nossa bonequinha e cria mais um. Mais um presente. Então vamos lá. Vamos jogar pra cima. E vamos pedir. Um presente? Aí, ela me deu o presente. E o presente agora é essa casinha de cachorro muito bonitinha. Ó, vamos colocar um cachorro aqui pra dormir. O cachorro tá até de duende, gente. Olha que bonitinho. Ó, gente. Olha que coisa mais fofinha. Olha isso, gente. Ó, que bonitinho. Agora vamos para o próximo local, que é no Shopping. No segundo andar, naquela área de brinquedos, sabe? Vamos pra lá. Gente, eu sempre me perco no Avatar World, porque é muito colorido, é cheio de coisa. Eu fico perdida, gente. Perdida. Então vamos aqui. Pronto, gente. Bem aqui. A gente vem, pega a bonequinha e cria o presente. Agora, a gente joga pra cima e aí a gente vem e pede o presente. Pronto. O presente de agora vai começar uma saga em busca de vários bonequinhos. Quando a gente abre, ele nos dá essa caixa que a gente vai colocar cinco bonequinhos. Então agora começa a saga de buscar todos eles. A gente começa indo no mercado. A gente vem aqui pra essa parte. Pega aqui de novo a boneca. e se você reparar bem, atrás desses brócolis já tem um bonequinho. E tá vendo que ele tem uma bengala de biscoito? Então, de biscoito de... de bengala doce. A gente vem e coloca aqui no meio. Agora a gente vai pro próximo local, que é na escola. Cadê a escola? Escola, escola. Chegando aqui na escola, a gente vem até a sala de aula. Chegando na sala, se você reparar bem, atrás desse esqueleto tem um bonequinho muito bonitinho que tá segurando um trabalho, uma prova, eu não sei direito. E aí a gente vem aqui, tenta pegar ele, porque eu tô conseguindo aqui agora. Ai, meu Deus. Aí, peguei. E a gente coloca ele bem aqui no cantinho, onde tem o símbolo de um papelzinho. E agora, ainda na escola, a gente vai lá pra quadra. Então, vamos lá, que é lá no outro lado da escola. Vamos lá. A gente vai lá no pódio. Chegando aqui, se você conseguir ver bem, tem bem uma estrelinha aqui. E a gente vem e coloca onde tem a parte de uma estrela. Já foram três. Faltam dois. O próximo local agora é a padaria. Que, gente, eu particularmente adoro essa padaria. Eu vivo aqui. É muito bonitinho. Bem aqui onde tem os pães e os docinhos, a gente vem, pega a nossa bonequinha e pega o bonequinho que tá bem aqui. E a gente coloca ele segurando um donut. É bem aqui, no segundo local. Ai, meu Deus, gente. Às vezes dá uns errinhos, aí fica meio difícil de colocar. Mas tudo certo. E o último local agora é o clube de dança. Então, vamos lá. Cadê? Cadê? Tá aqui. A gente vem até aqui na parte de pichar o muro. Tira aqui na primeira fileira e a gente vai revelar essa bonequinha super bonitinha com esse sininho. A gente coloca ela aqui no último local e libera esse presente. Quando a gente clica, é simplesmente um trenó. Um trenó, gente. Então, vamos segurar aqui o trenó. A gente tá segurando? Ai, meu Deus, gente. Vai ficar difícil porque é tão grande que você não sabe se você tá segurando ou não. E agora, a gente vai lá pro acampamento. Chegando aqui no acampamento, a gente vem, pega a nossa boneca, tira o trenó, deixa aqui e a gente vai criar mais um presente. E a gente vai pedir um presente. Prontinho! E abrindo esse presente, ele nos dá um quebra-nozes. Muito legal que você vem, pega uma nozes, coloca aqui na boca dele. Pega uma nozes não, né? Pega uma noze. É, pega uma noza. E pronto! Ele simplesmente mastiga a nozes pra você. E aí, ai meu Deus. E aí você vai poder agora comer, né? Olha, gente, que bonitinho. Vamos quebrar mais uma. Olha, gente, muito legal. Agora, o próximo segredo, vamos lá no salão de beleza. Vamos lá, vamos lá. Aqui. A gente vem, pega a nossa bonequinha. O mesmo esquema de sempre. Vem, cria um presente. e aí a gente vem aqui e pede um presente em troca. Prontinho. Ó, gente, dessa vez o presente é roxo. Quando a gente clica, ué, ela não deu, ela nos deu, ela não deu, ela nos deu um carrinho de brinquedo. Então tá. Muito bonitinho, gente. mas não era pra ser um spray, não? Eita, gente, peraí, vamos pedir mais um. Você pode me dar mais um? Prontinho. Gente, ela tá me dando um monte de presente. Agora, ela me deu um celular que dobra. Gente, ela tá me dando um monte de presente. Vamos pedir mais um. O que ela vai me dar agora? Gente, era só um spray e agora já foi um terceiro presente. Agora, ela me deu um pão. Gente, o que que é isso? Vamos mais um. Gente, eu acho que eu tô num loop infinito de presente. Agora veio um tubarão. Peraí, tá certo isso, gente? Calma aí. Calma aí, gente. Vamos criar aqui um presente. Vou jogar pra cima. Se eu jogar aqui pra ela. Esse é um foguete. Gente, o que que tá acontecendo? Gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Ó, gente, eu vou fazer aqui de vários. Vamos fazer todos. Todas as ações. pra ver se vem o de Natal, né? Não sei. Agora, veio um caranguejo de brinquedo. Gente, a gente descobriu um bug, alguma coisa assim. Porque ela não tá me... Gente, ela vai me dar um spray de cabelo e ela tá me dando brinquedos. Será que é pra gente pedir pra esse cara aqui? Não, peraí, não quero mudar meu cabelo, não. Ele que me deu um spray de cabelo que a gente vem pinta o nosso cabelo de verde, gente. Olha que lindo. Então, a gente acabou de descobrir mais um segredo. se a gente pegar a caixinha de presente e ficar pedindo pra moça da recepção, ela nos dá vários brinquedos. Mas se a gente pedir pro carinha que trabalha aqui, ele dá pra gente um spray de cabelo. Então já fica um segredo novo, gente, que eu não sabia. Ela me deu cinco brinquedos já, gente, meu Deus. Bom, vamos pro próximo segredo, né? Agora a gente vai lá e a gente vai voltar pra escola de novo. Ai, meu Deus, deixa eu lá na quadra, tenho que ir lá pra sala. Vamos lá. Prontinho. A gente chega aqui e cria um presente. E aí a gente vem e pede pra ela pra um presente. E ela vai dar um presente pra gente. Quando a gente abre, é esse lápis super bonitinho que você consegue colocar no cabelo. Ai, que legal! Você consegue jogar pra cima, você consegue quebrar o lápis. Nossa, que muita agressividade. Você pode escrever na sua mão e você pode escrever triste na sua mão. E você pode escrever no quadro também, ó. Oi! Olha que letra horrível, gente, é porque não dá pra dar um espacinho, sabe? Bom, vamos pro próximo local que é a extração de metrô. Bom, vamos pegar aqui nossa bonequinha. E olha, gente, agora tem uma palhaça aqui. A gente vem e cria um presente. E a gente pede um presente. Então, um presente. E o que ela nos deu em troca? Ela nos deu em troca uma baleia de brinquedo. Gente, tô descobrindo muito de coisa. Se você pede pra outros personagens uma caixa de brinquedo, eles dão pra gente simplesmente vários brinquedos aleatórios. Muito legal. mas gente, o que realmente era pra acontecer era pra ser aquele cara cinza, sabe? Isso, esse cara aqui. E aí a gente vem, cria a caixa, vamos ignorar tudo o que aconteceu antes. E a gente vem e pede outra caixa. E aí, em troca, ele vai nos dar esse presente de Natal. Que é uma bengala doce, só que em forma de bengala. A gente consegue imitar as poses dele, ele vai ficar assim, eu também vou ficar assim. Deixa eu segurar aqui. Tá vendo? Muito legal. Aí eu espirrei, né? Olha, gente, muito legal. Agora, vamos lá pra aquela loja de boné, sabe? Aquela loja de chapéu. A gente vem e vem aqui no carinha da recepção. Olha, gente, ainda tô com a bengala na mão. E a gente vem e cria mais um presente. Então ela já deve estar cansada de tantos presentes que ela tá criando, gente. E aí a gente vem e pede mais um presente em troca. Prontinho. Ai, meu Deus, bugou. Foi lá pra ele o presente. Pronto. Vamos abrir e tem essa cartolinha. Essa cartolinha de brinquedo. Vamos segurar aqui na minha mão e vamos lá pra aquela lojinha fofa, sabe? Aquela lojinha de roupas bonitinhas. A gente vem, chega aqui e a gente deixa essa cartolinha aqui de lado por enquanto. Vamos criar mais um presente e vamos pedir um presente em troca. Prontinho. E a gente ganhou, gente, esse abafador de ruídos super bonitinho. Olha que coisa mais linda. Mais linda. Eu não sei se é um abafador de ruídos ou se é pra neve, mas é muito lindo, gente. Olha que lindo. Vamos colocar o nosso gorrinho mesmo, né? Vamos segurar aqui o chapéu e agora vamos voltar lá pro campo. Por quê? Porque a gente vai fazer um amigo. Aí a gente vai fazer um boneco de neve e a gente vai colocar essa cartolinha em cima dele. Agora vai dar um pouco de trabalho pra isso porque a gente precisa pegar várias bolinhas de neve. Vamos pegar mais uma. Aí a gente vem e junta. Aí a gente vem e pega mais uma. Aí a gente vem e junta. Aí a gente vem e pega mais uma. E aí a gente junta. E aí a gente vem e pega mais uma. Aí dá pra juntar? Não dá. Mas aí a gente vem e pega mais uma. Ó, gente. Só mais uma. Só mais uma. Prometo. Prontinho. Aí a gente junta, a gente coloca um em cima do outro e coloca o chapéu. Aí vira tipo um boneco de neve. Só que sem os olhos e o nariz e enfim. Ai meu Deus. Pronto. Bom, eu vou deixando vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e comentem aqui nos comentários qual foi o segredo que vocês mais gostaram e se vocês já sabiam que vocês podiam pedir presentes aleatórios para as pessoas aleatórias que eles iam te dar brinquedos em troca. Bom, foi isso. Um beijo e tchau. Fui.